Tem gente que ama, que vive, vive bem Depois que grita, acaba voltando Tem gente que canta porque está amando E não tem amor, leva a vida esperando Mãos a mão pra frente e nunca se esquecem Mas são tão pequenos que nem aparecem Tem uns que são fracos e tão pra beber Outros fazem samba e adoram sofrer Tem apaixonado que faz serenada Tem amor de raça e amor vira lata Amor com champanhe, amor com cachaça Amor nos iates, nos bancos de praça Tem homem que briga pela bem amada Tem mulher maluca que atura a pancada Tem quem ama tanto que até enlouquece Tem quem vê a vida porque não merece Amoriza vista, amoriza prazo Amor ciumento que só cria caso Tem gente que jura que não volta mais Mas jura sabendo que não é capaz Tem gente que escreve até poesia Que rima saudade com hipocrisia Tem essa um papel se até a gente falar Mas não interessa o negócio Tem aten propre senoa Tem gente que abenço o negócio Deixa Rima éidad Tem gente que me abenço Fora por ciúana Mas não tem gente que me absten Obrigado.